O artesanato brasileiro é tão rico quanto a sua fauna e flora, com modalidades que variam desde as aldeias indígenas até os grandes centros urbanos. Às margens do rio Tapajós existe a comunidade Itacoara, uma aldeia indígena que tem no artesanato a sua principal fonte de renda. Sob o comando do cacique Assis, os membros dessa aldeia bastante civilizada ainda mantêm rituais tradicionais que inspiram seus artefatos, como a dança da chuva. A cidade de Santarém do Pará, um dos principais portões de entrada para a floresta amazônica, é muito rica em artesanato, tanto caseiro quanto industrial. Nesta aconchegante cidade, mora uma simpática senhora, autora de um tipo de artesanato inédito no mundo. Com mais de 83 anos de idade, Dona Dica Frazão, artesã, poetisa e doceira, esbanja a criatividade e encanta a todos com obras-primas derivadas de artigos amazônicos como raízes, folhas e sementes. Paraense de Capanema, Dona Dica adotou Santarém do Pará como seu palco para o Brasil e para o exterior. Turistas do mundo inteiro compram a arte de Dica Frazão. Caso raro no mundo, Dona Dica ganhou o museu ainda viva e é nesse museu que ela guarda réplicas perfeitas das suas obras de arte que presentearam celebridades como a Rainha da Bélgica, o presidente Juscelino Kubitschek e até o Papa João Paulo II. Eu nasci em Capanema, meu pai era agricultor, eu nasci nisso aí, me criando em lugares roça, vendo tudo isso, como pequeno. Eu fiquei sem a mãe aos 12 anos, perdi o pai aos 14 e assumi maternidade e paternidade dos meus sete irmãos, que comigo eram oito. Tenho um livro que se chama Personalidade do Pará, minha biografia está para justificar isso aí. Aos 14 anos eu comecei a trabalhar para sobreviver fazendo flores, copiando flores do jardim, secando dentro dos meus livros e copiando a natureza e olha, me tornei uma florista logo depois e em seguida, a moldista, aos 17, 18 anos, já passei a costurar muito e fui considerada, está no histórico isso, uma das grandes moldistas da cidade de Capanema, aos meus 17 a 20 anos. Nós casamos em 40, eu já tinha dois filhinhos do casamento e meus sete irmãos na minha companhia. Então, nessa hora que nós chegamos aqui, eu tinha 22 anos de idade, mãe responsável por esse familhão, já professora de corte e costura, a primeira professora que ensinou professores daí do Santa Clara, que hoje são professoras e até freiras, como a irmã Romana, foi uma das minhas alunas, irmã Guardalu. Nada de tecidos ou tingimento, todo material utilizado provém da flora ou até da fauna em suas cores naturais. Dentre as matérias-primas utilizadas pela artista, tem-se de tudo, fibra da casca da madeira, palha de milho, palha de buriti, canarana, raiz do patioli, fibra da malva, flores de malva, florzinhas do campo, semente de pepino e melão, pluma de peru e outras coisas naturais como ela própria gosta de dizer. Em 1º de janeiro de 1949, que eu trabalhei para o Réveillon de 31 de dezembro para amanhecer 1º de janeiro, foi a última vez que eu trabalhei pegando tecidos. Prima! Quando eu comecei a fazer os leques de pena, foi uma loucura. Aí era todo mundo procurando, eu já fui deixando os tecidos, teci o cabo do paticholim, teci o paticholim para fazer uma experiência, porque eu não estava satisfeita com o cabo do leque sendo de tecido. Quando eu teci a raiz, que eu vi que ela tecia, que eu podia fazer tudo, ah gente, ninguém me segurou mais, tá? Parti para a raiz, parti para o capim, parti para a palha, tudo. Nasceu o artesanato, em 1º de janeiro de 1949. Primeira peça do meu trabalho foi isso aqui. Pena de ganso, não é garça. Aqui é peru. A gente come o peru e olha que linda as pernas, pode fazer o leque, né? Em 72, na minha primeira exposição de arte no Teatro da Paz, já fiz desfile com esse tecido da fibra casca da madeira, que eu descobri essa fibra em 14 de agosto de 1960, pela irmã Eduviges, que foi a pioneira nessa missão dos índios mandulukus. Assim que ela sai da árvore inteira, como eles tiram, eu não sei, porque essa é tirada pelos índios mundulukus da missão cururu. Eu que descobri que ela virava tecido, porque para eles ela nunca passava de uma envira, amarrar alguma coisa, porque ela é muito resistente. O que se faz com ela? Chapéu, peça de um vestido. Olha, quando eu descobri a raiz do Padre Chuli, gente, eu parti para malva, junco, palha, folha, folhagens, tudo que a natureza dá, eu aproveito. Aqui eu arranjo o tronco, a morquídea, tudo trabalha o meu, não é feito, com a massa que eu mesmo faço, plantada aqui no tronco e ao lado uma borboleta do osso, da cabeça do tambaqui. A flor, vocês podem imaginar de que é tão transparente, fininha, que você acha que seja. Não tem a menor ideia. Folha de abacate, olha. Essa transparência aí é folha de abacate. Eu tiro a clorofila, ela fica, essa renda, eu faço com ela o que eu quero, até porque de novo, se possível. Essa aqui é a palha do bonitinho. A palha do bonitinho foi o que ensinei um rapaz a tirar, preparar para mim. Mas eles tiram só isso assim, ela vem e novelos, né? Agora é muita mão de obra para eu fazer um modelo desse aqui, meu querido. Hoje ela está me custando 30, 35, uma bola de um quilo. Porque eu não posso subir lá, dependo, né? Eu mesma ensinei e ele, graças a Deus, ficou profissional fazendo. Sabe que Santarém é rico em cultura, né? Mas cada um com a sua cultura em material diferente. A minha, pelo menos, é uma coisa inédita, né? Fotografia do meu trabalho. Aqui tem tudo que está no museu. São as peças feitas de fibra. Porque quando eu viajo assim para fazer uma exposição, tenho que levar. Olha meus quadros. Tudo em palha. Aqui não tem pintura, nem tinta, nem pincel, nada. Trabalho feito com palha. O tamanho que você quiser, eu viajo no Amazonas. O rio Amazonas e a vida do caboclo na ribeirinha. Aqui tem palha de açaí, tem palha de milho que faz areia. Palha de banana, a tela é o buritinho. Aí é fibra de malva. Faz as bolsas, chapéu, tudo que possa imaginar. Agora nós temos o trabalho típico da cidade, que é o tapajuara. Algodão natural com desenhos tapajúnicos. Eu tiro o caule de dentro do capim, essa lã, para fazer as flores. Saíço de dentro do capim, para fazer as flores. A raiz do paticholê é um capim, perfumado. Ela tem um perfume natural. Aqui você pode fazer blusa, vestido, bolsas. Tudo que possa imaginar com essa raiz. É raiz do capim. Olha a manga da blusa que eu estou fazendo. Religiosa e carismática, Dona Dica ainda fabrica deliciosos licores que levam a sua assinatura. Além de compor poemas que elogiam uma de suas maiores paixões e inspirações. O rio Tapajós. Tapajós, contos de fada. Uma lenda perfeição. Que contada com carinho faz tocar aos corações. Tapajós, quem o pintou foi a própria natureza. Usou todas as tintas, todas elas naturais. O sol, o amarelo. A lua, o prateado. A noite, a sombra. O dia, o branco. A neve, a pureza. Tudo isso ajudou a decorar tua beleza. Tapajós, de meus encantos. Entre as margens pantanhosas, vê-se lindos e gigantescos visco verdes navegando. Transportando suas rainhas, vestida de rosa e branco. A orgulhosa Vitória Régia, sorridente e vaidosa. Ao olhar dos navegantes que o admiram apaixonadamente. Tapajós, nome sagrado. Na história dos brasões. Lindas virgem tuas margens. Todas elas lindas e sãs. São as filhas de Tupã. Tribo forte e bem nutrida. Neste imenso céu de anil. Cada dia aumenta mais o orgulho do Brasil. ricever de... ировать a Sousa na Santa Fe. Tamén. Oджar. Minha-��. Quinta misin Wadowa. Camargue a amiga da General da Cofelda. Rós Taio. Pe gusta de papá. Calazie. Música Esse acervo cultural está pronto, ele está entregue ao município, ao estado do Pará e meu Brasil desde o dia da inauguração, que foi dia 22 de junho de 1999. Estou aguardando ainda terminar o museu, pois ainda existem 18 peças de roupa guardadas, encaixotadas, bolsas, chapéus, peças lindíssimas, saídas de praia, para expor, mas eu dependo ainda de 18 manequins. Mas eu necessito sim de 20, digamos que um chegue quebrado e tal, né? É bom sempre dois a mais. Então, isso é uma coisa que eu estou pedindo, implorando já que as autoridades, como esse acervo cultural, essa arte única, eu sou a única nesse tipo de ramo, como vocês estão vendo. A transformar a natureza numa peça de arte dessa não é brincadeira. São 54 anos de arte que eu trabalho enaltecendo o meu estado do Pará, Santarém, que foi o berço aonde esse museu nasceu. Mas sempre eu digo, ele pertence sim ao estado do Pará, Santarém e o meu Brasil, porque no mundo não existe nada parecido. Não sou eu, estou apenas repetindo o que todos os turistas escrevem no meu livro de visita, que é o exemplo, que é a única, não existe nada parecido, eu estou preocupada, porque eu estou com 83 anos de idade, trabalhando, como vocês verem, mas o meu sonho é de deixar esse museu montado pelas minhas mãos. E quem sabe, quantas peças eu ainda não vou enaltecer nesse museu, se Deus me permite mais vida. Porque a criatividade está todo dia, mas eu necessito de ajuda financeira, alguém faça essa doação, e o senhor presidente da república, que é o nosso presidente Lula, que é a minha confiança nele, que ele vindo a Santarém conhecer essa obra, eu tenho certeza que ele vai ficar sensibilizado e vai me ajudar sim. Porque o meu sonho é não deixar isso inacabado, eu quero terminar e que o Brasil, que o Estado do Pará, suma ele com todo o orgulho, porque eu quero que fique para eternos filhos da terra, para os eternos filhos de vocês que virão.